Eu tô indo aqui no Instagram, quero mostrar uma coisa pra vocês, inclusive eu tinha até brincando, bora ver aqui o perfil do MC Kevin Olha só pessoal, tô aqui no seu perfil oficial, opa, esqueci que eu desliguei a internet só um momento, eu tô doido mesmo Olha só pessoal, é, todo mundo tá sabendo aí que aconteceu um acidente, ele morreu, entendeu, caiu do prédio, entendeu É triste né, ver pessoas tão jovens, talentosas, bonitos, é, tinha casado, tava vivendo uma vida feliz, tinha muito show pra fazer Olha só pessoal, uma coisa que eu fiquei curiosa, aí eu peguei e falei, olha só essa postagem que ele postou aqui há seis dias atrás Olha só o que ele escreveu, morto e colocou uma caveirinha, aí eu peguei, postei até no face assim, não, é, brincando pelo fato que aconteceu com ele Ainda postei uma frase assim, nunca poste morto em seu perfil, entendeu, é, daqui a pouco algumas pessoas vão dizer Ah, o MC Kevin previu que é morrer porque postou morto em seu perfil e na caveirinha Pior, que de fato aconteceu, aí eu peguei e brinquei e falei assim, você nunca coloca morto em seu perfil, entendeu Ó, há seis dias atrás, ele postou morto, entendeu, e colocou uma caveira, e agora, depois de seis dias, acontece que ele morreu, caiu do prédio Mas tipo assim pessoal, é muito triste, entendeu, o cara é talentoso Aí eu falei, nunca coloque que você está morto em sua foto, porque de fato vai que isso acontece, né, tá bom Aí eu falei, nunca coloquei, 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 nunca col